Agora eu vou pedir, inclusive, a participação, um reforço aí para trazer notícias para você sobre o fim das inscrições do Movimento Joinville. Tabata Portes, chega para cá, o Balanço Geral agora quer saber de você. Ainda dá tempo de garantir uma vaga? Excelente tarde. Oi, Kelly, boa tarde para você, boa tarde para todos. Ainda dá tempo, mas tem poucas vagas, viu? É um Movimento Joinville, atividade física e saúde. Lembra que a gente já tinha falado esses dias sobre a abertura desse movimento, a abertura das vagas? Era para a iniciação da esportiva, de 5 a 17 anos, e agora é uma nova vertente. E para falar sobre essa nova etapa do programa, eu estou com a Caroline Antunes, que é a diretora executiva da Secretaria de Esportes. Ela vai explicar um pouquinho para a gente o que consiste esse programa, Caroline. Muito obrigada pela sua participação, boa tarde. Boa tarde a todos, eu que agradeço. A gente está podendo ter essa oportunidade de falar sobre o programa. Esse é o antigo Mexa-se, que já é bastante conhecido da população aqui de Joinville. A gente o inseriu nesse programa maior, que daí atinge todas as faixas etárias da cidade, dos indivíduos aqui da cidade, desde a iniciação desportiva, como você citou, lá de 5 a 17 anos. E agora essa parte de atividade física e saúde, que é a partir dos 18 anos. Como você bem disse, a gente tem 800 vagas abertas e até hoje, abriram ontem, e até hoje a gente já tem 700 inscritos. Ou seja, 100 vagas apenas, né? 100 vagas apenas. 100 vagas apenas. E até quando que o pessoal de casa pode se inscrever? As inscrições estão abertas até sexta-feira, pelo site da Prefeitura de Joinville. E você pode fazer online, ou se você precisar, como a gente tem muitos idosos, se precisar de alguma ajuda, auxílio nessa inscrição online, a gente está aqui com os nossos servidores à disposição, na Secretaria, que fica dentro da Arena Joinville, e também por telefone a gente consegue dar essa ajudinha. A gente vai divulgar os contemplados na próxima segunda-feira, porque as aulas já se iniciam no dia 2 de março. Legal. E aí, qualquer um pode se inscrever a partir de 18 anos? A partir de 18 anos, todos são muito bem-vindos. E quais atividades a pessoa pode fazer? O que ela pode escolher aí? Bacana. A gente tem duas vertentes, que são a ritmos e também a funcional. Então, a gente tem aulas aí ao redor da cidade, nessas duas vertentes. Na ritmos, aulas de dança, o que mais? Isso, aulas de dança nos mais diversos ritmos. Então, se você quer se movimentar, assim como o nome do programa diz, junte-se a nós aqui da Sesporte, que a gente vai fazer um bom trabalho com vocês. Legal, Caroline. Muito obrigada pela sua participação. E é isso, Kelly. Então, eu estava até falando com ela, né? Ontem as inscrições abriram, 800 vagas, 700 já foram preenchidas. E até sexta-feira, então, tem 100 vagas. Eu acredito, a gente até falou assim, vamos fazer um bolão. Até o final do balanço geral, com certeza, essas 100 vagas também serão preenchidas. Então, corre lá no site da Prefeitura, faz a sua inscrição, escolhe aí a modalidade que você quer participar. E boa sorte. É importante fazer atividade física, é muito legal encontrar novos amigos também. E, claro, melhorar a saúde, né, Kelly? Qualidade de vida, né, Tabata Porte? Inclusive, enquanto você falava, o site estava aparecendo na tela. Vou reforçar, caso você perdeu, chegou agora, só encontrou o finalzinho aí da participação ao vivo da Tabata. Joinville.sc.gov.br. Inscrições abertas para você mexer o seu corpinho da forma como você preferir. Lá no site, inclusive, tem todo o edital, você já sabe ali quais são os cronogramas, os horários, também os locais onde essas aulas irão acontecer. Tabata Porte, muitíssimo obrigada pela sua participação.